Música Boa notícia, deu um gaúcho lá na estância de um paredão Tinha um cavalo, tordilho negro, foi mal domado, ficou erroão Esse gaúcho, dono do pingo, desafiava qualquer feão Tava um tordilho negro de presente pra quem montasse sem cair no chão Eu fui criado na lida de campo, não acreditem em assombração Fui na estância topar desafio, correu boato na população Música Era um domingo, clareava o dia, puxei o pingo e o povo reuniu Joguei os trastes no lombo do Taurá, murchou e já tive um arrepio Botei a ponta da bota no estribo, algum gaiato por perto sorriu Ainda disseram comigo, era oito que bolhou a perna, montou e caiu Soltei no lombo e gritei pro povo, esse será o último desafio Tornilho negro berrava na esfora e por vinte horas ninguém mais conseguiu Mais de uma lego, o pingo cortou, viou, manchou de sangue a espora prateada Anoiteceu o povo pelo campo, procurava o morto pela infernada Compraram vela, fizeram caixão, a minha alma estava encomendada A meia-noite mais de mil pessoas deixaram da busca desaconsoada Dali a pouco ouviram troféu, olhar o campo, noite em luarada Eu vinha vindo no torde negro, feliz, saboreando a marcha trojada Bolei a perna na frente do povo, deixei a ré de arrastar no capim Banhado em soro, torde negro, ficou passando ao redor de mim Tinha uma prenda no meio do povo, muito gaúcha, eu falei assim Venha provar a marcha do tordilho, faça o favor e mongime sem mim Andou no pingo mais de meia hora, deu-me uma rosa lá do seu jardim Levei pra casa meu tordilho negro e é mais uma história que chega ao fim Levei pra casa meu tordilho negro e é mais uma história que chega ao fim Levei pra casa meu tordilho negro e é mais uma história que chega ao fim